Fala as madrugas nas ruas do baio Pai ruta tensa então toma cuidado Pra não ser cobrado Pusas deslizo, canções tão pisa na onde eu piso Papo de homem não é de menino Moleque novo e eu tô investindo Ele fecha um monte de rico novinho Toco de uísque bebendo mais vinho É que eu prefiro ficar ali sozinho Do que colar que as esforças aos amigos Toco de espinho Esse pussy tá comprando meu merch Essa pussy tá perdendo meu bruxo Se não conhece no Google dá um search Piso na cara dele que esse force Tio uma glock jogada no Porsche Moleque calvo não cola com nós Tio uma glock jogada no Porsche Tio uma glock jogada no Porsche Tio uma glock jogada no Porsche